Hoje o dia está lindo! Eu acho que o Buster está com calor! Ah, olha! A Scout teve a ideia certa! Um sorvete vai te esfriar, Buster! E parece delicioso! Escuta só, Buster! Parece que é... A carro de sorvete Iggy! Oi, Iggy! O Buster quer um sorvete! Olha quantos sabores diferentes! Chips de chocolate, confeite de creme, três bolas de sorvete, bolinho de framboesa, morango e creme com cobertura de chocolate! Parece que o Buster já escolheu! Uau, obrigada, Iggy! Opa, que rapidez, Buster! Você gostou, não foi? Outro já? Ah, oi, diga! Ele entrou na fila para tomar sorvete! Outro sorvete saindo já, já! Buster, você realmente quer um terceiro sorvete? Você não é o único que quer sorvete, Buster! Hum, que bom! De creme com um palito de chocolate! A fila está crescendo! E o Buster quer um quarto sorvete! Nham, esse tem uma cereja no topo! Tá bom, Buster, acho que você já tomou sorvete demais! O Tigger e o Billy estão pacientemente esperando pelo sorvete deles e você está sendo guloso! Parece que a Iggy cansou do comportamento do Buster! Você quer mais sorvete, Buster? Aqui está! Olha! É o sorvete, Buster! Ainda estão faltando ingredientes! Um delicioso palito de chocolate e uma cereja! Nham! Haha, isso definitivamente esfriou o Buster! Haha, o Billy gostou muito da cereja! E o Jigger está comendo um montão de sorvete do topo! Esse sorvete Buster é muito saboroso! Tenho certeza que o Buster vai pensar duas vezes antes de ser guloso de novo! Obrigada, Iggy, pelos sorvetes deliciosos! Sorvete é mesmo tão gostoso quanto parece! É o ônibus, Buster! Parece que ele está se divertindo empinando aquela pipa! Cuidado! Oh, não! A Scout acidentalmente bateu no Buster e agora a pipa voou pra longe! Tenho certeza que foi sem querer, Buster! Olha, o que é isso? É uma carta endereçada ao Papai Noel, mas ela não foi entregue! Eu acho que o Buster tem uma ideia! Ele vai entregar a carta a ele mesmo para ter certeza que ela chega ao Papai Noel em segurança! Oh, não, a carta! Ufa! Obrigada pela ajuda, Robin! Lá vai o Buster! É um longo caminho até o Polo Norte, onde o Papai Noel mora! É frio e difícil! Cuidado para não se perder, Buster! Oh, céus! Quase lá, Buster! Buster! O que é isso? Pegadas de renas? Olha! É o Papai Noel! O Buster chegou! O Papai Noel está dizendo oi, Buster! Vai lá e entregue a carta! O Buster dirigiu por um longo caminho para entregá-la! Vamos ver o que ela diz! Nossa! Está pedindo para o Papai Noel dar uma pipa de Natal para o Buster! E da Scout! Que amiga leal a Scout é! Eu acho que o Papai Noel sabe o que fazer! Bom trabalho em entregar a carta, Buster! É manhã de Natal! Acorde, Buster! Ah! Não tem nada debaixo da árvore! Talvez o Papai Noel esteja muito ocupado! Espere! Tem um presente, afinal! Feliz Natal, Buster! E aqui está! Exatamente como a Scout pediu! Uma pipa para substituir a que o Buster perdeu! Obrigada, Scout! Que presente de Natal atencioso! Feliz Natal, Buster! Oh, não! O Buster não parece estar muito feliz, não é? Vamos lá ver qual é o problema! O Buster parece muito entediado! Não tem nada para ele fazer? Vocês ouviram isso, gente? Sim! Eu gostaria de um amigo do Buster! Mas onde será que ele está? Não estou vendo em lugar nenhum em você! Esse foi um grande suspiro do Buster! Olha só! Lá está ele! E ele está carregando o enfeite do Buster! Eu acho que ele quer que você o siga, Buster! Vai lá! Vamos ver o que ele quer te mostrar! Oh! Ele está trazendo um cachecol! Ótima ideia, Buster! Vocês deveriam construir um boneco de neve! Olha só ele usando suas rodas para amontoar a neve! Muito esperto, Buster! Uau! Já está tomando forma! E ali está a cabeça! Muito bem, passarinho! Um boneco de neve não está completo sem um cachecol! Para que esses pedaços de carvão? É claro! Agora o passarinho vai achar outra coisa! Ah sim! Uma cenoura para o nariz do boneco de neve deles! Que boneco de neve fantástico! Mas olha! O Buster acha que está faltando alguma coisa! Uau! Que ventania grande! E olha! O vento soprou um chapéu para o Buster e o passarinho! Era isso que estava faltando! Muito bem, Buster! O passarinho definitivamente concorda! Nossa! O boneco de neve está vivo! O Buster está muito empolgado! Agora o Buster não só tem o passarinho para brincar, mas o seu novo amigo boneco de neve também! Feliz Natal, todo mundo! O Buster e a Scout estão brincando na neve! Eles estão se divertindo muito pulando e escorrendo por aí! Olá, senhor boneco de neve! Nossa! O que a Scout viu? Ela parece muito empolgada! O que será que é, Buster? Caramba! É um lago congelado! Olha a Scout patinando no gelo! Ela é muito boa, não é, Buster? Vai lá, Buster! Por que você não tenta? Cuidado! Oh, coitado do Buster! O gelo está muito escorregadio! Não parece que isso parou a Scout! Olha lá ela! Eu acho que o Buster está com medo do gelo escorregadio! Vamos lá, Buster! Não precisa ficar com medo! Ahá! É isso aí! Você vai se acostumar! Lá vai o Buster patinando pelo lago! Ele está mesmo indo! Os dois estão se divertindo muito patinando no gelo! Muito bem, Buster! A Scout parece impressionada! Nossa! Olha o Buster voando pelo ar! Olha! Você rachou o gelo! O gelo está rachando cada vez mais! E rachou em volta da Scout! Ela está presa! Buster, o que você vai fazer? Se você chegar mais perto, o gelo vai quebrar com certeza! Ótima ideia! O Sr. Boneco de Neve não vai quebrar o gelo! Por favor, nos ajude, Sr. Boneco de Neve! Olha lá! Ele está salvando a Scout! Muito bem, Sr. Boneco de Neve! E muito bem por pensar rápido, Buster! Eu não acho que o Buster e a Scout vão patinar de novo! Obrigada, Sr. Boneco de Neve! Tchau, Buster! Buster está se divertindo muito tocando sua bateria! Opa! Lá se vai uma baqueta! Rolando em direção à mamãe! Hum! O que a mamãe está fazendo? Ah! Ela está limpando os brinquedos antigos do Buster que ele não usa mais! Olha! Eles estão todos empoeirados! O que será que tem dentro? Olha! O tambor de bebê do Buster! Ele se lembra dele! Agora a mamãe vai jogar fora! Mas o Buster não quer! A mamãe não entende! O Buster tem uma bateria maior e melhor! Mas ele ainda quer o seu tambor de bebê! Ele não quer jogar fora! Aí vem a Scout com seu tamborim! Ela veio tocar! Oba! Vamos fazer música! Buster e Scout estão prontos para tocar! E o Ash também chegou! Ele veio ouvir! Agora o Buster e a Scout têm fãs! Eles estão prontos para arrasar! Legal! O Buster e a Scout estão tocando muito bem! Bom trabalho, pessoal! A Scout balança o tamborim! O Buster bate a bateria! Oh! Ele está tocando seu tambor de bebê também! Mas não está funcionando tão bem! Ele está tentando fazer muita coisa ao mesmo tempo! É muito barulho! Opa! Oh! O Ash também quer tocar! Mas ele não tem um instrumento! E o Buster tem muitos! O que ele vai fazer? Ah! O Buster está dando seu pequeno tambor para o Ash tocar! Agora o Ash pode tocar junto e os três podem se divertir! Prontos? Um, dois, três, quatro! Legal! A música ficou melhor ainda! Depois de brincar, o Ash vai devolver o tambor! Mas o Buster sabe que ele não precisa de dois! Ele quer que o Ash fique com o tambor! Ash ficou muito feliz! O Buster foi melhor! O Buster e o vovô foram à feira de inverno de Natal! Quantas barraquinhas incríveis! Uau! O Buster quer muito ganhar aquele ursinho de pelúcia! Ele está perguntando ao vovô se eles podem jogar! Eles têm três chances para acertar as latas! Puxa! O Buster não acertou! Ah não! Ele perdeu as três chances! Ele vai tentar de novo! Ah não! Ele não conseguiu! O Buster ficou triste! Mas acho que o vovô pode ensiná-lo um jeito melhor de jogar! O segredo para atingir um alvo é ter calma! Primeiro, você respira fundo! Depois mira, abaixa um pouco e joga! Uau! O vovô acertou as latas! Agora é a vez do Buster! Respire fundo! Mire! Abaixe um pouco! E joga! Viva! Boa jogada, Buster! Agora vamos lá ganhar aquele ursinho de pelúcia! Oh não! Não foi dessa vez, Buster! Buster precisa respirar fundo, mirar, Abaixar um pouco e jogar! Viva! Ele conseguiu! Muito bem, Buster! E aqui está seu prêmio! Ele ficou muito feliz por ter conseguido! O que será que o Buster vai aprender hoje na escola? Oh, um vulcão! Uau! Eles vão fazer um experimento! O professor está mostrando o que fazer! Primeiro, um pouco de pó branco! Depois, três gotas de corante alimentar! Depois, um pouco de vinagre para borbulhar! Uau! Parece um vulcão em erupção! Que incrível! Todos estão muito animados! Eles vão fazer o experimento sozinhos! Que bagunça! Que bagunça! Parece que o bandido não fez direito! Oh, não! O da Scout também não deu certo! Talvez o do Buster? Buster fez tanta bagunça quanto os outros! Por que não está funcionando? Será que o Ash consegue? O Buster vai conferir! O Ash ainda está colocando os ingredientes! Mas por que será que só o Ash conseguiu acertar? Oh! Ele seguiu as instruções do quadro! Que ideia boa! O professor está orgulhoso do Ash! Agora os outros vão tentar de novo! Mas primeiro, eles olham o que precisam fazer! Um pouco de pó branco! Depois, três gotas de corante alimentar! Depois, um pouco de vinagre para borbulhar! Viva! Está funcionando! Os vulcões estão todos borbulhando! Que legal! Bom trabalho, pessoal! É incrível o que você pode fazer quando segue as instruções! O professor ficou muito orgulhoso de todos! Buster está indo para a escola! Espera um minuto, Buster! Hoje é dia de tirar a foto escolar! Vamos deixar você ainda mais brilhante! Tchau, mamãe ônibus! Olha! Terry o tratou! Chegou para tirar as fotos escolares! O Bandit e o Ash são os primeiros! Sorriam! Agora é a vez do Buster! E ele quer uma foto em ação! Opa! O Buster escorregou! Cuidado, Scout! Oh não! O que houve? O professor dá um espelho para o Buster! Nossa! O dente mole do Buster caiu! Oh não! Agora o Buster está com vergonha de tirar a foto! Tudo bem, Buster! Você pode tirar a foto outro dia! O Buster ficou triste por não ter tirado a sua foto! Mas a mamãe ônibus chegou para buscá-lo! E ela está levando o Buster ao dentista para dar uma olhada naquele dente! Oba! O Buster está um pouco nervoso! Não se preocupe, Buster! A ambulância Amber vai dar uma olhada no seu dente! É hora de se sentar na cadeira especial do dentista! Uau! Parece divertido! E agora é hora de dar uma olhada nesse dente! Não se preocupe, Buster! Não precisa ficar com medo! Primeiro a Amber vai examinar o dente com um espelho pequeno! Abra bem a boca, Buster! Diga aaaaaah! O que é isso? A Amber vai mostrar um vídeo para o Buster! Um outro ônibus igual ao Buster! E o dente dele também caiu! Mas não se preocupe, um outro dente vai crescer em seu lugar! Ele pode estar sem um dente agora, mas logo, logo vai ter um novo! Não precisa ficar com vergonha! Muito bem, Buster! Você foi muito corajoso! E agora ele está voltando para a escola para tirar sua foto! Chegue mais perto, Buster! Diga a X! O Natal está quase chegando, mas ainda não nevou! O que o Buster está fazendo? Ele fez um porta-retrato de Natal para sua melhor amiga, Scout! Que incrível! Muito bem, Buster! Ele quer dar o presente para Scout agora, mas ele precisa se arrumar primeiro! Está começando a nevar! Tadá! É... o Buster Noel! Ele se vestiu de Papai Noel! É hora de entregar o presente para Scout! Ela vai ficar tão feliz! Ah não! Tem tanta neve! Como eles vão chegar até a feira de Natal? Cuidado, Buster! O gelo pode ser muito escorregadio! Oh-oh! O Buster está escorregando! Cuidado! Opa! Papai ao resgate! Tudo bem, Buster! Acho que o papai teve uma ideia! O que o papai está fazendo? Uau! Um trenó! Eles podem deslizar pela neve no trenó! Oba! Que divertido! Buster! Espera! Ele está deslizando tão rápido que o papai ficou para trás! Oh! Devagar, Buster! Ainda bem que ele caiu naquele monte de neve! Uou! O papai também está escorregando! Cuidado! Oh! Talvez da próxima vez o Buster deva esperar pela ajuda do papai! Ah não! O trenó quebrou! Como eles vão chegar até a feira agora? Hmm! Acho que o Buster teve uma ideia! Ahá! O Buster amarrou duas partes do trenó quebrado! O que ele construiu? O Buster é um limpa-neve! É um limpa-neve! Vai, Buster! Eles conseguiram! Eles conseguiram! Eles chegaram até a estrada! Agora eles podem levar o presente para Scout! Lá está a Scout, na feira de Natal! E o Buster chegou! É hora de entregar o presente de Natal, finalmente! Oh! A Scout adorou o presente! Ela ficou tão feliz! Muito bem, Buster! Feliz Natal! O papai ônibus e o Buster estão dirigindo pelas montanhas! Oh, olha! É um bebê piado! Oh! É o Traxon, o trem! Ah, não! Tem alguma coisa errada! O Traxon não consegue parar! Rápido! Buster e o papai ônibus ao resgate! Oh, não! Ele está acelerando! O papai ônibus está chamando o Ores, o carro de polícia! Isto é uma emergência! Ah! Tem um galho nos trilhos! O papai ônibus corre e move o galho! Viva! Bom trabalho, papai ônibus! Parece que os trilhos mudam de direção lá na frente! O papai ônibus e o Buster estão puxando as alavancas para mudar a direção dos trilhos! Oh, não! O Terry está atravessando a estrada! Mudem os trilhos, rápido! Essa foi por pouco! Agora o Traxon está dando voltas e voltas! Ele está ficando tonto! Oh, não! Cuidado! Ufa! Bem a tempo, papai! Parece que o Buster tem um plano! Eles precisam direcionar o Traxon para a montanha! A velocidade dele está diminuindo! Que ideia brilhante! Ele parou! Viva! Vai, Buster! O Oris chegou para ajudar! Ups! O papai ônibus está levando o Buster, o Bendy e o Tia Scout, para acampar na floresta! É hora de montar o acampamento! Primeiro, eles precisam armar suas barracas! O papai está mostrando eles como! Ele está martelando as estacas para a barraca não voar! Olha! As estacas estão mantendo a barraca no lugar! Ah, tudo pronto! Enquanto o papai pega a lenha para a fogueira, Buster e seus amigos terminam de armar suas barracas! O que foi isso? O Bendy te trouxe marshmallows! Que delícia! Oh, não! O Buster não martelou as estacas corretamente! A barraca se soltou! Ele não consegue ver nada! Cuidado, Scout! Oh-oh! A barraca está voando! Será que o Buster vai conseguir pegá-la? A Scout e o Bendy te vão ajudar! Vamos, Buster! Você consegue! Ahá! Finalmente ela parou de voar! Ah, não! De novo não! Papai ônibus, cuidado! Opa! A lenha para a fogueira voou! Ufa! Ele está bem! É hora de armar a barraca! Mas temos que martelar bem todas as estacas dessa vez, Buster! Bom trabalho! Qual será o próximo plano do papai ônibus? Uau! Eles estão assando marshmallows! Hum, que delícia! Que dia divertido! A mamãe ônibus e o Ashley estão tirando uma soneca! Que tal o Buster e o Ashley irem brincar lá fora? Olha só quanta neve! De que eles vão brincar? Eles vão brincar de polícia e ladrão! Lá vão eles! Lá está o vovô! Ele não está conseguindo ligar a mangueira! Ufa! Quase! Uou! Cuidado, vovô! A água está congelando em estalactites! Eles ficaram presos! Oh não! Como eles vão sair agora? O Buster e o Ashley estão buzinando, mas ninguém está ouvindo! O Buster está tentando empurrar o Ashley pela janela! Mas ele é muito grande! Lá vai o vovô! Talvez ele possa ajudar! Ah não! O vovô acha que eles estão só brincando! O que é isso? Uma vara de pescar? Acho que o Buster teve uma ideia! O Buster está usando a vara de pescar para pegar o sanduíche! O que ele está fazendo? O Buster conseguiu a atenção da mamãe! Agora ela vai resgatar os dois! A mamãe está usando o secador de cabelos para derreter o gelo! Bem devagar! O Buster e o Ashley estão livres! Tudo de volta ao normal! É Halloween! O Ashley e a Scout estão na casa do Buster prontos para brincar de doces ou travessuras! Uau! Essa fantasia de zumbi é incrível! O Bandit não gostou! Boo! Não! O Bandit não quer brincar! Ele acha que fantasias são para bebês! O Buster, a Scout e o Ash estão saindo para brincar de doces ou travessuras! Espera! O Bandit também quer ganhar doces de Halloween! Acho que ele teve uma ideia! Ele se fantasiou de Buster! Eles ficaram iguais! Ele chegou à fazenda do Terry fantasiado de Buster! Doces ou travessuras? Uau! Quantos doces! O Buster, o Ash e a Scout chegaram! Doces para a Scout! Doces para o Ash! Opa! Espera aí! O Terry pensou que já tinha dado doces para o Buster, mas na verdade era o Bandit! Pobre Buster! O Ash e a Scout estão gostando de ver seus reflexos! O que é aquilo? Um papel de bala? Mais um... É o Bandit comendo todos os doces! O Buster tem um plano! O Ash e a Scout estão fingindo pensar que o Bandit é o Buster! O Bandit está se olhando no reflexo! Espera um minuto! Agora temos dois Bandits! O Bandit ficou um pouco confuso! E um pouco assustado! Para onde foi todo mundo? Poo! O plano do Buster funcionou! Eles pegaram o Bandit! E aí vem o Terry com mais doces! Ele ficou confuso com os dois zumbis e deu doces para o Bandit de novo! Mas o Bandit vai dividir com o Buster! O Bandit está dividindo com o Buster! Que legal! Feliz Halloween! Aí vem o Buster e a Scout! Eles estão se divertindo brincando nas poças de lama! Mas... Ah não! Pobre Scout! Ela não está se sentindo muito bem! Ah... Mas tudo bem! Eles podem brincar de novo amanhã! Buster foi para casa fazer o lanche! Mas nossa! Ele não lavou suas rodas sujas de lama antes de comer aquela maçã! E isso não é muito higiênico! E ele deixou marcas de lama por todos os lados! Na manhã seguinte a mamãe vem acordar o Buster! Mas... Ah não! Buster não parece nada bem! Pobre Buster! Nossa! Ele está com febre! Ele vai ter que ficar em casa hoje para melhorar! Agora é hora de tomar um remédio! Buster não gosta! Mas a mamãe sabe que o remédio vai ajudá-lo a melhorar! Pronto! Não foi assim tão ruim! Agora o Buster precisa descansar! Na manhã seguinte o Buster está se sentindo muito melhor! A Scout também está se sentindo melhor! Eles podem sair e brincar de novo! Mas espera! A mamãe está dizendo que eles têm que lavar as mãos primeiro para não ficarem doentes de novo! Muito bem, pessoal! Espera! A mamãe teve outra ideia! Eles podem usar essas máscaras para não ficarem doentes! Pronto! Agora o Buster e a Scout estão prontos para brincar lá fora com segurança! Eles estão tão felizes agora que estão se sentindo melhor de novo! O papai ônibus está levando o Buster, o Bandit e a Scout para acampar na floresta! É hora de montar o acampamento! Primeiro, eles precisam armar suas barracas! O papai está mostrando a eles como! Ele está martelando as estacas para a barraca não voar! Olha! As estacas estão mantendo a barraca no lugar! Ah, tudo pronto! Enquanto o papai pega lenha para a fogueira, Buster e seus amigos terminam de armar suas barracas! O que foi isso? O Bandit trouxe marshmallows! Que delícia! Oh, não! O Buster não martelou as estacas corretamente! A barraca se soltou! Ele não consegue ver nada! Cuidado, Scout! Oh, oh! A barraca está voando! Será que o Buster vai conseguir pegá-la? A Scout e o Bandit vão ajudar! Vamos, Buster! Você consegue! Ahá! Finalmente! Ela parou de voar! Ah, não! De novo, não! Papai ônibus, cuidado! Opa! A lenha para a fogueira voou! Ufa! Ele está bem! É hora de armar a barraca! Mas temos que martelar bem todas as estacas dessa vez, Buster! Bom trabalho! Qual será o próximo plano do papai ônibus? Uau! Eles estão assando marshmallows! Hum, que delícia! Que dia divertido! É Halloween! E o Buster vai dar uma festa! Ele está procurando uma fantasia legal para ficar bem assustador! O que ele achou? Uau! Ele se vestiu de cowboy! Que legal! É hora de testar a fantasia! Boo! Buster tenta assustar a mamãe! Será que funcionou? Hum? Parece que a fantasia de cowboy não é tão assustadora! Ele precisa achar outra mais assustadora! Ahá! Ele achou! Ele é um pirata! Agora ele está bem mais assustador! Opa! Cuidado, Buster! Lá está o vovô ônibus! Assuste ele, Buster! Puxa! O Buster ainda não ficou tão assustador! Mas parece que ele teve uma ideia! Espera um pouco! Onde foram parar os lençóis do vovô? É hora do almoço! O que foi isso? Tem um barulho vindo do galpão! O que será que está fazendo esse barulho? Que medo! Ah! Ah! É um fantasma! Espera um pouco! Eu conheço essa risada! É do Buster! Que susto! Os amigos do Buster estão chegando para a festa! E a mamãe ônibus tem um plano! O Ash e a Scout chegaram! Que legal! Não tem ninguém em casa! Eles estão um pouco assustados! O que é isso? Ah! Corram! Não fiquem com medo! O Ash e o Scout era só o Buster! Que brincadeira divertida! E que fantasia assustadora! Olha! O Buster chegou cedo à escola hoje! Scout e Digley também já chegaram! Opa! Buster escorregou no homem! Ah! Não! O quadro escolar caiu! A Scout também escorregou! Ufa! Ah! Não! O relógio está quebrado! Que bagunça! E lá vem o professor! Eles precisam organizar tudo muito rápido! Mas o quadro é muito pesado para Scout! E Digley não consegue pegar as letras! Buster tenta consertar o relógio! Mas são muitas peças! Acho que Buster tem um plano! Eles podem trocar de tarefas! A Scout pode pegar as letras! E Digley e Buster podem levantar o quadro juntos! A Scout sabe o alfabeto e pode colocar as letras de volta! Agora Digley pode consertar o relógio! Ele adora consertar máquinas! Pronto! Tudo em ordem! E bem a tempo! Aí vem o professor! Tudo parece normal! A não ser aquela letra! E a hora que está errada! E o número? Um, dois, três, quatro... Agora... Buster e Scout estão voltando da escola para casa! Tchau, Scout! O que Buster viu? Oh, olha! É o Digley e a Daisy! O Buster quer ajudar! Mas a segurança vem em primeiro lugar! Que chapéu incrível! Buster está ajudando eles a mover uma caixa do Rocky e o barco! Bom trabalho em equipe, galera! Agora, eles estão colocando a caixa no canteiro de obras! O Sr. Robo está saindo para almoçar! Até logo, Sr. Robo! Oh, não! A caixa está afundando na lama! Vai, Buster, vai! Oh, não! Agora o Buster está preso na lama também! Daisy ao resgate! Não, não funcionou! O que é isso? O Digley se conectou ao guindaste! E ele está puxando o Buster! Está funcionando! Só mais um pouquinho... Oh, não! Agora eles estão todos presos! E o Sr. Robo não percebeu! Mas Buster tem um plano! Ele está enrolando a corda no guindaste e conectando-a à caixa! Assim, eles podem se puxar da lama! Ótima ideia, Buster! O Digley e a Daisy não estão puxando a corda ao mesmo tempo! Mas eles precisam trabalhar juntos! Pronto! Viva! Funcionou! O Sr. Robo ainda não os viu! Então eles rapidamente puxam a caixa da lama! Tudo de volta ao normal! Bem, não exatamente de volta ao normal! Eles estão todos sujos de lama! É hora de se limpar! O Sr. Robo está lavando eles com a mangueira! Pronto! Bem melhor agora! Pronto! É hora do almoço! Que delícia! Mas o que foi isso? O Sr. Robo foi parar direto na lama! Não se preocupe, Sr. Robo! Eles sabem exatamente... Que lindo dia de sol! Olha! O Digley e o CJ! Eles estão enchendo o misturador da CJ com água! O que será que eles estão aprontando? E lá estão Buster e Scout! Como está quente! O que será que eles podem fazer para se refrescar? Uau! O Digley e a CJ estão enchendo balões coloridos com água! Parece que o Buster e Scout tiveram uma ideia! Uma luta de balões de água! Preparados? Pronto? Já! O que o Buster e o Scout estão planejando? Olha! O Digley e a CJ estão se escondendo atrás deles! E... Splash! Oh-oh! O balão acertou a Scout! E... Vem na mosca! Agora as coisas estão ficando interessantes! Mas quem está escondido atrás dos arbustos? É a Scout! E ela conseguiu se esconder bem a tempo! Muito bem, Scout! A CJ tem uma segunda chance! Mas olha! Aí vem o Buster! Ele acertou a CJ por trás! Rápido, Buster! Ah, não! A CJ e o Digley encurralaram o Buster e a Scout! O que eles vão fazer? Aham! Um guarda-chuva! Acho que o Buster tem um plano! CJ e Digley miram! Mas Buster continua seco com o guarda-chuva! Ótima ideia, Buster! Buster! Oh-oh! Digley e CJ estão enchendo mais balões! Uau! Olha o tamanho daquele balão! Parece que o Buster está em apuros! Uau! Boa jogada, Buster! Que divertido! Todos estão se divertindo na feira de Natal! Olha o Buster! Ele está comendo uma maçã do amor! Que delícia! Uau! A mamãe ônibus tem um presente! Será que é para o Buster? Sim! Mas a mamãe disse que ele tem que esperar até o Natal para abrir o presente! O Buster não quer esperar! Ele quer abrir o presente agora! Mas vai ter que esperar! Jogue a bola para derrubar as latas! Esse é o jogo preferido da mamãe! O Buster vai tentar dar uma olhada no presente enquanto a mamãe está distraída! Ele não devia fazer isso! O que tem dentro? O Bandit chegou! Oh! Cuidado! Ah não! O presente saiu voando pela feira! Rápido! Eles precisam pegar o presente antes que a mamãe note! O presente está na pista de patinação no gelo! Rápido, Bandit! Pegue! Opa! Agora o Buster vai ter que tentar! Quase! Ah, quase! A mamãe ônibus ainda não notou que o presente sumiu! Ela está se divertindo! Oh! Lá está o presente! Será que o Bandit e o Buster vão conseguir pegá-lo antes que a mamãe note? Ah! Opa! Onde o presente foi parar? Olha! A roda é gigante! É o Ash! E o presente está com ele! Ah não! Ele deixou cair! Vai, Buster! Boa pegada! Ufa! Muito bem, Buster! Olha! A mamãe derrubou todas as latas! Viva! Ela ganhou um ursinho de pelúcia! Eles trouxeram o presente de volta bem a tempo! A mamãe está tão feliz que vai deixar o Buster ver o presente! Se ele ainda quiser! Mas o Buster aprendeu a lição! Ele vai esperar! O Natal finalmente chegou e o Buster pode abrir seu presente! Uau! É uma bola de futebol nova! E por isso o presente que cava tanto! Feliz Natal, Buster! Olha! Ali está a Scout! E ali está o Buster! Acho que eles estão brincando de pega-pega! O que o Buster viu? Oh, uau! Um labirinto! Scout está entrando! Vai, Buster! Tente encontrá-la! Para que lado será que a Scout foi? Lá está ela! Lá vão eles, andando pelo labirinto! Qual é o caminho que o Buster deve seguir agora? Por aqui! Olha! Uma flor amarela! Que legal! Mais umas voltas e... Para que lado dessa vez? Por aqui! Espere um minuto! É essa flor de novo! O Buster andou em um círculo! Talvez se ele voltar ele pode encontrar a saída? Apareceu a Scout! Ela parece estar perdida também! Uau! O Buster e a Scout se encontraram! Que bom! Mas agora eles precisam encontrar a saída! A Scout está se equilibrando no teto do Buster! Talvez ela consiga ver uma saída? Aí está! Bom trabalho, Scout! Eles estão acelerando em direção à saída! Mas para que lado é? Ah não! Eles ainda estão perdidos no labirinto! Veja! Marcas de pneus! Eles podem segui-las até a saída! Bom raciocínio, Buster! Aqui está aquela flor de novo! Um pouco mais e... Viva! Eles conseguiram! Ótimo trabalho em equipe! Olha! É a Rita o carro esportivo! Ela está acelerando no labirinto! Bem, acho que o Buster e a Scout terão que ajudá-la a encontrar a saída! A noite chegou e o primo do Buster, o bandido, veio fazer uma festa do pijama! Vai ser muito divertido! Primeiro é hora do lanche! A mamãe está pegando os biscoitos do armário! O Buster e o bandido adoram biscoitos! Pronto! Um para cada um! Que delícia! Agora a mamãe está guardando os biscoitos, mas o bandido sabe onde ela guardou! O bandido e o Buster estão se divertindo brincando juntos! Mas é hora de ir para a cama! Eles querem brincar mais? Mas a mamãe disse não! Hum... Acho que o bandido teve uma ideia! Agora todos estão dormindo! Mas o que é isso? O bandido acordou! E o Buster também! Eles estão voltando para a cozinha! Oh! O bandido vai pegar mais biscoitos! Que menino levado! Opa! A mamãe ouviu o barulho! E pegou os dois! Ela está muito decepcionada! Eles não deveriam roubar biscoitos, mas os dois pequenos ônibus pedem desculpa! Agora eles vão voltar para a cama como a mamãe disse! Na manhã seguinte, mamãe fez um bom café da manhã saudável! O Buster e o bandido já comeram biscoitos demais! Que café da manhã gostoso! O Bandit e a Scout foram dormir na casa do Buster! Mas eles ainda estão bem acordados! Eles estão se divertindo muito! Eles estão animados demais para dormir! Quem chegou? É o vovô ônibus! Ele diz que está ficando tarde! É hora de ir para a cama! Eles não podem brincar e ficar acordados a noite toda! Talvez esta luz noturna os ajude a dormir! O Buster adora estrelas! Uau! Quantas estrelas! O Buster adora estrelas! Ele imagina como seria ser um foguete espacial voando rápido entre elas! Olha! É o foguete espacial Buster! Buster e os amigos estão usando a imaginação! Eles estão voando pelo espaço! Olha! Lá está a terra! Eles vão apostar uma corrida! Preparar! Apontar! Já! O Buster está na frente! Essa não! O Bandit tirou ele do curso! Puxa! Agora o Buster ficou para trás! Como ele vai voltar para a corrida? Aham! O Buster está girando ao redor de Saturno! Agora ele está indo bem rápido! Que ideia genial! Ele está ultrapassando o Bandit e a Scout! O que o Bandit está aprontando agora? Cuidado! Meteoros! O Bandit está jogando meteoros no Buster e na Scout! Eles precisam fazer alguma coisa! Eles estão jogando um meteoro ainda maior no Bandit! Assim ele aprende a lição! E a corrida continua! O Buster e a Scout estão empatados! Quase lá! O Foguete Espacial Buster vence a corrida! Parabéns! Oh-oh! Pegos de novo? O vovô ouviu eles brincando! Foi muito divertido! Mas agora é hora de ir para a cama! Boa noite, galera! Hoje está ventando muito! Buster e o Papai Ônibus vieram se divertir no parque! O Papai Ônibus tem uma surpresa para o Buster! O que será? Oh, olha! É uma pipa! Buster se prepara para fazer ela voar! O Papai Ônibus solta a pipa no ar! Uau! Olha como ela voa alto! Muito bem, Buster! Olha! É o monte e o balão de ar quente! Oh-oh! Um vento forte soprou a pipa para longe! Ela está presa no monte e ele não percebeu! Não se preocupe, Buster! O Papai tem um plano! Opa! Cuidado, Papai Ônibus! Uau! Boa jogada, Buster! O Bandit e o Ash parecem confusos! Para onde eles vão? Buster está tentando chamar a atenção do monte! Mas ele não está vendo! Cuidado! Ah não! O Buster foi parar em uma poça de lama! E agora está atolado! O Papai dá uma mãozinha aí! Ufa! Bom trabalho! Uh-oh! Uma árvore caiu na estrada! Mas eles não desistem! O Papai Ônibus dá um salto sobre o tronco! E o Buster desliza por baixo! Uau! Que legal! Rápido! Lá vai o monte! Acho que o Papai teve uma ideia! Eles estão dirigindo naquela poça e espirrando lama para todo lado! O que eles estão fazendo? Eles fizeram um desenho da pipa na lama e o monte finalmente percebeu que a pipa estava enrolada nele! Ups! Buster pega sua pipa de volta! Obrigado, monte! Buster tenta soltar a pipa de novo! Segure firme! Buster está se divertindo pulando nas poças de lama! Que bagunça! Olha! É o Vovô Ônibus! Ups! Agora os dois estão sujos de lama! Mas o Vovô tem uma ideia! Para onde ele está levando o Buster? Eles foram ao Lava Jato para se limpar! Oba! Parece que o Lava Jato está sem bolhas! Ahá! Lá está o sabão! O Vovô coloca um pouco de sabão! E o Buster liga o Lava Jato! Vamos lá, Buster! Mas espera! O Vovô Ônibus colocou mais sabão! Buster está coberto de bolhas de sabão! Que engraçado! Boa piada, Vovô! Agora é a vez do Vovô se limpar! Parece que o Buster tem um plano! Ele vai fazer o mesmo que o Vovô! Agora o Vovô está coberto de sabão! Que engraçado! Olha! Terry e o Trator também veio se limpar! Uou! Vai com calma, Buster! É muito sabão! As bolhas estão transbordando! Nossa! Que bagunça! Ores não parece muito contente! É hora de limpar essa bagunça! Que dia engraçado! Aí vem o ônibus Buster! O que será que ele vai fazer hoje? O que é isso? Olha aquele anúncio, Buster! Aquelas rodas parecem tão brilhantes e novas! Talvez seja a hora de você comprar novas rodas, Buster! Lá vai ele! Ah, olha! É a Jeep Jessie! Ela parece estar subindo com dificuldade! Lá veio o Buster! Pobre Jessie! Eu acho que ela precisa de ajuda, Buster! As rodas dela não parecem estar aderindo ao chão! Você está quase lá, Jessie! Continue tentando! Oh, Buster! Buster, eu sei que você quer ir comprar aquelas rodas, mas sua amiga Jessie precisa de ajuda! Oh, não! A Jessie está escorregando de volta! Ah, muito bem, Buster! Você voltou para ajudar a Jessie! Foi muito gentil da sua parte! Oh, não! Parece que há algo de errado com a carreta da Jessie! Parece que o peso da carreta está puxando a ladeira abaixo muito rápido! Ela perdeu o controle, Buster! Rápido, Buster! Você precisa ajudá-la! Vai ficar tudo bem, Jessie! O Buster não está muito longe! Muito bem, Buster! Controle a carreta para que ela não capote! Oh, não! A garagem está logo ali! Ela não vai conseguir desacelerar a tempo! Ótima ideia, Buster! Use seus freios para desacelerar a Jessie! Essa foi por pouco! Muito bem, Buster! Ah, olha! São as novas rodas brilhantes que você queria! Oh, pobre Jessie! As rodas dela parecem doloridas! Buster, eu acho que tem alguém que precisa delas mais do que você! Isso aí, Buster! Muito bem! A Jessie realmente precisa de rodas novas! Elas são lindas, Jessie! Você não vai ter dificuldade nenhuma para puxar sua carreta agora! E subir ladeiras vai ser fácil! Tchau, Buster! Tchau, Jessie! É aniversário do Buster! A mamãe e o vovô estão preparando uma festa especial! Não é hora de comer ainda, Buster! Vamos esperar seus convidados chegarem! Olha! Eles chegaram! A Scout... O Ash... E o Bandit! Todo mundo animado para a festa! O que o Bandit está fazendo? Hum... O bolo parece delicioso! Ainda não, Bandit! Primeiro, vamos brincar! Eles estão brincando de estátuas musicais! Eles têm que dançar até a música parar! Muito bem, Scout! E... Estátua! Ah, não! A Scout está perdendo o equilíbrio! E o Buster também! Eles estão fora do jogo! Só ficaram o Bandit e o Ash! E... Dançando! O Bandit está perdendo o equilíbrio! Ah, não! Ele derrubou o Ash para ganhar o jogo! E agora o Ash está fora! Mas o vovô não viu o Bandit trapaceando! Hum... Isso não é legal, Bandit! Agora eles estão brincando de passe o presente! Eles passam o presente! E quando a música parar, podem tirar o papel de embrulho! Viva o Ash! O Bandit trapaceou de novo! Ele pegou o presente depois que a música parou! Coitado do Ash! Não é certo brincar assim, Bandit! O Buster diz ao Bandit que ele está deixando o Ash triste! Ele precisa pensar sobre como suas ações afetam os sentimentos dos outros! É hora do bolo! Sopre as velas! Vai, Buster! Que legal! Eles já comeram toda a comida! Bem, quase toda! Não se preocupe, Ash! Aqui está um pedaço de bolo! O Bandit está se sentindo mal por ter deixado o Ash triste! Ele pede desculpa e devolve a bola do Ash! Uau! Tudo bem, Bandit! O Ash te perdoa! Mas lembre-se! O importante não é ganhar, e sim se divertir com os amigos! A gentileza do Buster salvou a festa! Feliz aniversário, Buster! Mais um lindo dia de neve! E Buster mal pode esperar para sair e brincar! É muito divertido brincar na neve! E a melhor brincadeira é a guerra de bolas de neve! Jiggly e Scout formam um time! Mas Buster precisa de um companheiro! Olha! Aí vem o Bandido! Ele pode entrar para o time do Buster, mas os dois nem sempre se dão muito bem! É hora de começar o jogo! O Buster e o Bandido estão se escondendo atrás daquela colina! Hum! O Buster acha que eles deveriam ir por aqui, mas o Bandido acha que eles deveriam ir por ali! Oh! Eles não conseguem concordar! Eles não estão trabalhando em equipe! Buster está se escondendo entre as árvores! Mas a Scout ouviu! Cuidado! Uh-oh! O Bandido está se escondendo atrás da cerca! O Buster e o Bandido não estão indo muito bem! Mas olha! A Scout e o Jiggly estão trabalhando juntos! É isso! Se o Buster e o Bandido quiserem vencer, eles terão que trabalhar juntos como um time! Vroom! 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 Lá vão eles! Isso mesmo! Agora sim temos uma guerra de neve de verdade! Trabalhar em equipe é muito melhor! Quem jogou aquela bola de neve? Vovô! Bem, quanto mais jogadores, mais divertido fica! Buster, acorde! Tem um floco de neve ali! Isso só pode significar uma coisa! Deve estar nevando! Uau, está nevando! Ui! Mas espere! Onde está a árvore de Natal? Aquela não vai servir, né? Olha lá! É um passarinho! O que será que ele está falando? Eu acho que ele quer que o Buster o siga! Oh, ele quer ajudar o Buster a achar uma nova árvore de Natal! Hum, essas não são o que procuramos! Uau! Aquela é incrível! Hum! O Buster certamente concorda! Esta é uma árvore bem grande, não é, Buster? Cuidado com ela, Buster! Ups! Está balançando! Está balançando! Continue, Buster! Está quase lá! Uau! Agora sim! Lá vai o Buster carregando-a de volta para a garagem! Não sei se vai caber! Parece bem grande! Cuidado com as curvas, Buster! Oh, não! Atrás de você, Buster! Você perdeu a árvore! Olha para trás de você! Rápido, rápido, rápido! Vai logo, Buster! Dá a volta! Oh, não! A árvore está indo embora! Rápido, Buster! Tente alcançá-la! Agora ela está indo por todas as luzes de Natal! Rápido, Buster! Você acha que o Buster vai conseguir? Olha ela voando pelo ar! Continue, Buster! Que sorte, Buster! Que alívio! Ela é incrível! Ah, olha! Aqui está o Terry! Aqui está o Scout! Eles vieram celebrar com o Buster! Muito bem! E Feliz Natal, Buster! Buster e Ash estão de férias na praia! A mamãe ônibus e a mamãe caminhão de bombeiros estão preparando um churrasco! O Buster e o Ash estão construindo um castelo de areia! Wow! As ondas estão chegando muito perto! Rápido! Elas podem destruir o castelo! Ao resgate, Ash! Ele está protegendo o castelo com um muro de areia! Ótima ideia, Ash! Olha! É o Iggy Ice Cream Truck! Oba! Ah, não! As ondas destruíram o muro do Ash e o castelo de areia! O Buster ficou triste! Mas o Ash tem um plano para salvá-lo! O Buster está tão chateado que não quer ajudar! Talvez um sorvete vai animá-lo! Que sabores ele vai escolher? O Ash ainda está consertando o castelo de areia! O Ash ainda está consertando o castelo de areia! Uau! O Ash reconstruiu o castelo de areia! Agora o Buster está se sentindo mal por não ter dado um sorvete para o Ash! Então ele dá o seu para o Ash! Cuidado! Não deixe cair! O Iggy trouxe um outro cone! Agora eles podem dividir o sorvete! Nham, nham! Que delícia! O Buster, a Scout, o bandido e o Ash estão apostando corrida! O Buster e o bandido estão lado a lado! Mas a Scout assumiu a liderança! Uau! A Scout venceu! Bom trabalho, Scout! Ela é super veloz! O que é esse barulho? Trovão? Parece que vai chover! É melhor eles buscarem abrigo ou vão se molhar! Nossa! O Ash ficou todo sujo de lama deslizando por aquela poça! Mas espera! O Buster teve uma ideia! Vrum! Deslizar pelas poças de lama é muito divertido! Que tal brincar de um jogo? Vamos ver quem consegue deslizar mais longe! Que ótima ideia! O bandido vai primeiro! Swish! Ele deslizou longe! Mas a Scout acha que pode fazer melhor! Vrum! Uau! A Scout foi ainda mais longe que o bandido! Agora é a vez do Ash! Ele é tão pequeno que está girando e girando! E ficou tonto! Mas ele foi ainda mais longe! Por último é o Buster! Vrum! Oh-oh! Ele está perdendo o controle! Nossa! O Buster espirrou lama na mamãe! Parece que é hora dos pequenos veículos voltarem para casa! Eles voltaram para a casa do Buster, mas espera! Eles não podem entrar até que estejam todos limpos! A mamãe vai usar a mangueira para lavar toda a lama! Splish Splash! Pronto! Agora todos estão limpos de novo! Mas a corrida na lama foi divertida demais! Uau! Buster! Olha aquele balão vermelho! Por que você não tenta pegá-lo? Haha! Boa tentativa, Buster! Mas ele está indo embora! Oh! O Buster parece triste! Ah! Oi, passarinho Robin! Talvez você consiga pegar o balão vermelho fujão! É isso aí! Obrigada, Robin! Que balão bonito, Buster! Ah, uau! É um outro balão! Esse é verde! Rápido, Robin, pega! Isso aí! Agora você tem dois balões, Buster! Nossa! Olha só todos aqueles balões coloridos! Você sabe o que fazer, Robin! Haha! Buster! Os balões estão te levantando do chão! O Robin perdeu o Buster! Ele está lá em cima, Robin! O Buster está voando! Está tudo bem, Buster! Não tenha medo! Olha a vista daqui de cima! O Terry não sabe de onde a buzina está vindo! Olha para cima, Terry! É um pássaro? É um avião? Não? É o ônibus Buster! Haha! Está aí algo que não se vê todo dia! Oh, Buster! Você está voando bem alto agora! O Terry parece tão pequeno lá embaixo no chão! Eu acho que o Buster está ficando com medo! Você não quer acabar no espaço, Buster! Passarinho Robin, você precisa ajudar! Ótima ideia! Se você estourar os balões, o Buster deve começar a descer! Oh, não! O Buster está descendo muito rápido! Está tudo bem, Buster! Você está quase no chão! Acho que alguns balões mais está bom, Robin! E... Aterrissar! O Buster está feliz por estar de volta no chão! Eu acho que devemos deixar o negócio de voar para o Robin, Buster! Ué, para onde o Robin está indo? Haha! Outro balão? Acho que o Buster cansou de balões por hoje! Tchau, Buster! Tchau, Robin! Buster e seus amigos estão de férias na praia! Que legal! Uau! O mar está incrível! O que é aquilo na água? Ah! É um tubarão! Buster está com muito medo! A mamãe ônibus está tirando uma soneca na praia! O Buster está tentando contar para ela o que ele viu! Ele tinha uma barbatana assustadora e saltou da água! Era um tubarão! A mamãe ônibus não está vendo nada! Não se preocupe, Buster! Está tudo bem e a mamãe ônibus está voltando para a sua soneca! O Buster ainda está com medo! Será que o tubarão ainda está lá? Sim! Vamos, Buster! Ups! De novo não! O Buster ainda está com medo! Mas ele quer superar seu medo! Ele vai tentar de novo! Lá está o tubarão! Mas espera! Qual é o problema? O tubarão está com o dente mole e dolorido! É por isso que ele estava pulando da água! Não se preocupe, tubarão! O Buster pode ajudar! Ele está tentando chamar a atenção da mamãe! Ela acordou! Ela pega seu kit veterinário e vai ao resgate! Opa! Nham, nham! A mamãe ônibus está tirando o dente mole do tubarão! Pronto! Viva! O tubarão está se sentindo muito melhor agora! Muito bem, Buster! Ele mal pode esperar para mostrar o dente... O dia lá fora está lindo! E o Buster quer sair para brincar! Mas o que é isso? Ele deixou seus brinquedos espalhados pelo chão! Ele sabe que deve guardá-los, mas ele quer muito sair para brincar! Uau! Buster está guardando seus brinquedos com muita pressa! Mas... Não muito bem! Oh, não! Ele derrubou um copo! Ele agora está limpando, mas deixou água por todo o chão! Pronto! Buster saiu para brincar! Mas o que foi isso? A mamãe escorregou na água! Oh, não! Que bagunça! Buster se sente mal por não ter limpado bem, mas ele pode fazer melhor. Ele só tem que limpar corretamente e com calma. A mamãe e o Buster podem fazer isso juntos, como se fosse um jogo. As tarefas ficam mais fáceis quando você se diverte ao fazê-las. E juntos eles vão terminar o trabalho muito mais rápido! Pronto! O Buster está limpando até aquele copo que derrubou. Perfeito! Tudo arrumado! Agora o Buster e a mamãe podem brincar de bola juntos! Viva! Buster e o vovô vão fazer compras no supermercado. Aqui está a lista de compras, cenouras, milho e uma nova bola de futebol! Buster mal pode esperar para comprar a bola de futebol, mas o vovô diz que eles precisam pegar todo o resto da lista primeiro. Começando com as cenouras. Buster sai correndo. Isso não me parece certo. O vovô está se movendo tão devagar! Buster pegou uma banana, não uma cenoura. Ele estava com tanta pressa que não prestou atenção. Lá estão elas! Bom trabalho, Buster! Próximo! O milho! Ele encontrou! Opa! Cuidado para não derrubar as latas, Buster! Ufa! Bom trabalho, vovô! Próximo! Oba! A bola de futebol! Buster sai correndo na frente para encontrar a bola de futebol, mas espera! Ele deixou o vovô para trás e agora não consegue encontrá-lo. Oh, não! O Buster e o vovô se perderam! Buster está procurando e procurando, mas não o vê! Pobre Buster está perdido e ficando preocupado. Olha! É o Ash e a mãe dele! Alguém que o Buster conhece! Ainda bem que ele os encontrou! Eles podem ajudá-lo a achar o vovô! Finalmente! Buster está de volta são e salvo com o vovô! Ele sabe que não deveria ter corrido na frente. Ele pede desculpa e o vovô o perdoa. E aqui está a nova bola de futebol. Viva! Hoje o sol está brilhando e o papai ônibus vai levar Buster para um passeio na praia. Buster dá tchau para a mamãe ônibus e sai com o papai. Oba! Ah, não! O Oltz está bloqueando o caminho! A estrada está fechada. Buster parece chateado, mas parece que o papai tem uma ideia. Um lago lindo! Onde eles podem pescar! Mas Buster ficou decepcionado porque queria ir à praia. O papai ensina ele a pescar. Uau! Agora é a vez do Buster! Buster está entediado. O lago não é divertido como a praia. Por que o papai está tão animado? Espera! Tem algo puxando a vara de pescar do papai. O que será? Uau! O papai pegou um peixe enorme! É tão grande que o papai não consegue puxar! Buster está ajudando o papai. Cuidado, Buster! Opa! Eles foram puxados para a água! E o peixe está rindo deles! Buster e o papai ônibus não vão desistir tão facilmente. Parece que eles têm um novo plano. O peixe está nadando no lago. O papai lança a sua linha de pesca e o peixe puxa outra vez. E mais um cabo de guerra começa. Olha! O Buster está flutuando no lago! Ahá! Te peguei! Buster pegou o peixe com a rede! Muito bem, Buster! O papai ficou muito orgulhoso. Muito bem, Buster! O peixe sai nadando. Até a próxima, peixinho! No final, pescar foi muito divertido! Oh! Oh, não! O Buster parece muito doente! Olá, Scout! Eu acho que a Scout quer brincar. Eu não acho que o Buster esteja bom o suficiente para brincar hoje. O Buster está se sentindo muito mal. Rápido, Scout! A buscar ajuda! Oh, pobre Buster! Vai ficar tudo bem? Todo mundo fica doente de vez em quando. Ah, olha! A Scout trouxe a Ambulância Amber para dar uma olhada no Buster. Ótima ideia, Scout! A Amber sabe o que fazer para que o Buster se sinta melhor. Parece que a Ambulância Amber está ajudando o Buster a voltar para a garagem. Vamos ver se ela consegue descobrir o que há de errado com o Buster. Primeiro, vamos checar as rodas do Buster. Ah, olha! Essa perdeu todo o ar! Precisa ser reenchida. Agora sim! Bem melhor! O Buster já aparenta melhor. Ah, mas você ainda está meio mal. Ah, sim! Vamos checar a temperatura do Buster com o termômetro. Não parece nada bem, Buster. É hora da Amber checar o motor do Buster. Oh, não! O Buster está vazando um óleo. Por isso não está se sentindo bem. A Amber vai consertar isso com a chave inglesa. Está tudo bem, Buster. Vai terminar logo. Só mais algumas rodadinhas. Agora sim! Muito bem, Amber. O Buster parece estar de volta ao normal. Acho que você está bom o suficiente para sair e brincar, Buster. Ah, ele parece muito feliz. Esse é o Buster que conhecemos e amamos. É hora da Amber ir embora. Tchau, Amber. Obrigada por cuidar do Buster. Buster está muito animado para brincar com sua melhor amiga Scout. Vamos brincar de que hoje? Uh, o vovô tem um carrinho de controle remoto. Buster vai brincar primeiro. Vroom, vroom! Como ele é veloz! Agora a Scout quer brincar. Mas o Buster não quer parar. Oh, oh! A Scout não acha isso justo. Ela também quer brincar. Ah, não! Agora eles estão brigando pelo controle remoto. Os dois querem brincar com o carrinho. Ah, não! O carrinho bateu e quebrou. Agora ninguém mais pode brincar. Buster e o Buster estão chateados um com o outro. Eles não vão mais brincar juntos. É tão triste quando amigos brigam. Mas espera, acho que o vovô teve uma ideia. Ele dá o controle remoto para o Scout e o carrinho para o Buster. Eles vão ter que trabalhar juntos para consertar o brinquedo. Ah, eles fizeram as pazes. Amigos sempre se perdoam. Pronto! Agora os dois podem brincar com o carrinho. O Buster, o Buster, o Bandit e a Mira estão brincando de bola. O papai está pescando. Puxa, nada de peixe hoje. Bom chute, Mira! Uau! Melhor ainda! Uou! Cuidado, Mira! O que aconteceu? Ah, não! O chapéu favorito da Mira! A bola o derrubou! Eles não estão vendo o chapéu da Mira em nenhum lugar! Ah, não! A Mira ficou muito triste. Era o seu chapéu favorito. Mas parece que o Buster sabe como encontrá-lo. Eles vão usar a imaginação e transformar a busca em um jogo. Onde o chapéu poderia estar? Oh, que pegadas grandes! Para onde será que elas vão? É um dinossauro! E ele está com o chapéu da Mira! Corram! O Benjit caiu naquela poça! Cuidado! Espera! O dinossauro viu o seu reflexo! Acho que ele gostou do chapéu! Mas o chapéu é da Mira! E ela quer ele de volta! Boa jogada, Mira! O chapéu está voando direto para aquele vulcão! Como eles vão pegá-lo de volta agora? O Buster consegue! Ele só precisa usar sua imaginação! Ele é o Super Buster! Vai, Buster! Ele conseguiu! Ele pegou o chapéu da Mira! Pronto! Eles brincaram de um jogo divertido e encontraram o chapéu da Mira! Tudo fica mais divertido quando usamos a imaginação! Hoje o Buster está na casa do papai! Olha! É o papai ônibus! Amanhã, o Buster volta para a escola! Que legal! Mas primeiro, eles precisam se preparar! O papai ônibus fez uma lista de tudo o que o Buster precisa antes de voltar para a escola amanhã! Ele precisa de... Sua mochila, uma merendeira, seu livro escolar, um estojo e uma régua! Mochila, confere! Merendeira, confere! Todo o resto, confere! Ups! E por último, mas não menos importante, o dente de tubarão das férias para mostrar aos amigos! Uau! Uau! O Buster precisa de uma boa noite de sono antes de ir para a escola amanhã! Boa noite, Buster! O alarme tocou! É hora de levantar! Oh, não! O Buster voltou a dormir! Nossa! Agora ele vai se atrasar para a escola! Rápido! Eles têm que preparar tudo! O que Buster precisa? Mochila, confere! Merendeira, confere! Estojo e livro escolar! Confere! Mas o que está faltando? A régua! Aham! Aqui está ela! E é hora de ir para a escola! Espera um segundo! O Buster esqueceu seu dente de tubarão! Rápido, Buster, rápido! Dente de tubarão, confere! Eles vão ter que correr para chegar a tempo! Vai, Buster! O professor está ficando preocupado! Todos os seus amigos já estão na escola e ele vai se atrasar! Ah, não! Ufa! Ele chegou! Bem a tempo! Que manhã agitada! Uau! Buster e seus amigos saíram para brincar de doces ou de bozuras no Halloween! Buster ganhou muitos doces gostosos! Hã? O vovô ligou ao Buster para não comer muitos doces de uma só vez! Agora o Buster está em seu quarto! E como ninguém está olhando... Ele está comendo todos os doces! Ai! Essa doeu! Ah, não! O Buster está com o dente mole! Que terrível! Hã? A mamãe veio chamar o Buster para jantar! Mas ele está escondendo seu dente mole! Acho que ele não quer contar para ninguém! O jantar está pronto! Muitos legumes deliciosos! Mas o Buster não quer comer! A mamãe percebeu que algo está incomodando o Buster! Ele está mostrando a ela o seu dente mole! Ah, o vovô sabe o que fazer! Ele diz ao Buster para dar uma mordida no milho! Olha! O dente do Buster caiu! Até que não foi tão ruim! Buster se sente muito melhor agora! Agora é hora de dormir! A mamãe diz ao Buster para colocar o dente embaixo do travesseiro! Quando ele estiver dormindo, a fada dos dentes virá buscar! Buster acorda na manhã seguinte e... Uau! Uma grande estrela dourada! O Buster vai usá-la com orgulho! Agora ele sabe que não precisa se preocupar com o dente e nove! É uma noite fria de inverno! O que o Buster está fazendo? Uau! Um desenho de fogos de artifício! Buster está animado porque hoje ele vai a um verdadeiro show de fogos de artifício! Mas espera! Ele esqueceu de alguma coisa! Um chapéu bem quentinho! Pronto! Agora vamos assistir aos fogos de artifício! Oh! O que é isso? Fogos de artifício fazem muito barulho! Oh, não! O barulho assustou o Buster! Ele não gosta de barulhos altos! Oh, pobre Buster! Ele está tremendo! O que a mamãe está fazendo? Oh, o carrinho de brinquedo do Buster faz barulho! Mas ele não tem medo! Que barulho é esse? É o vovô com o apito de futebol! Buster adora futebol! Ele também não tem medo desse barulho! Que barulho é esse? Oh, é pipoca estourando! Buster adora pipoca! Ele também não tem medo desse barulho! Uau! Os fogos de artifício são tão bonitos! Talvez barulhos altos não sejam tão ruins assim! Buster vai tentar de novo! Oh! Olha só para esses fogos de artifício coloridos! Olha! Aí vem o Buster, a mamãe e o vovô! Aonde será que eles estão indo em um dia com tanta neve? Uau! Eles vão comprar uma árvore de Natal! Há tantas árvores para escolher! Hum... Que tal essa? Buster quer a maior árvore de todas! Essa é grande mesmo! Agora é hora de levá-la para casa! A mamãe está carregando a árvore em seu trailer! Ufa! Parece muito pesada! Espera! Ah, não! A árvore é muito grande para passar pela porta da frente! Mas espera! O vovô teve uma ideia! Agora eles estão tentando subir pela rampa! Não! Isso também não está funcionando! Mas agora a mamãe teve uma ideia brilhante! Ah, não! A árvore também não cabe na chaminé! Mas o vovô teve outra ideia! Três, dois, um... Já! Ah, não! A árvore é grande demais! Olha! Aí vem a Scout! Ela saiu para comprar uma árvore de Natal também! Acho que o Buster teve uma ideia! O que será que ele está pensando? O vovô está usando sua serra! Uau! Eles cortaram a árvore em duas! A Scout pode ficar com uma metade e a outra metade vai caber na porta da frente! Viva! Pronto! Agora a árvore de Natal tem o tamanho perfeito para casa! Oba! É hora do show de talentos de Natal! O ônibus bandido é o primeiro! Ele está fazendo truques de mágica! Bom trabalho, bandido! Oh! O Buster parece nervoso! Acho que ele tem um pouco de medo do palco! Pobre Buster! Aí vem a Scout! É a vez dela! E ela parece muito animada! Que legal! Ela vai fazer malabarismos! Muito bem, Scout! Nossa! O Buster ainda parece um pouco nervoso! Ele tem medo de subir no palco na frente de muitas pessoas! Viva! A Scout terminou seu show! Agora é a vez do Buster! Ah! Mas ele não quer subir no palco! A mamãe está ficando preocupada com o Buster! O palco está vazio! Acho que a mamãe teve uma ideia! A mamãe subiu no palco está chamando o Buster para se juntar a ela! Eles vão fazer um show juntos! Aí vem o Buster! Um Feliz Natal a todos! Um Feliz Natal a todos! Um Feliz Natal a todos! E um ano novo também! Vamos celebrar com o Buster cantar! Um Feliz Natal a todos! E um ano novo também! Feliz Natal! Feliz Natal! Viva! Muito bem, Buster e mamãe! Que show lindo! Buster e seus amigos estão na escola! E hoje eles têm uma visita muito especial! É a mamãe caminhão de bombeiros! Viva! Ela veio mostrar a eles o que um caminhão de bombeiros faz! Quando um prédio está pegando fogo, você tem que chamar os bombeiros o mais rápido possível! O que acontece depois? Uma mangueira é conectada a um hidrante! E a água apaga o fogo! Viva! É hora de praticar! Eles têm que derrubar os pones com o jato de água! Ash é o primeiro! Yeeey! Muito bem, Ash! Agora Scout! Ups! Agora sim! Bom trabalho! Agora é a vez do Buster! Uau! Cuidado, Buster! Que dia divertido! Mas agora a mamãe caminhão de bombeiros precisa ir trabalhar! Tchau, mamãe caminhão de bombeiros! Obrigada! Agora a aula terminou e o Buster está indo para casa! Tchau, Scout! Tchau, Ash! Opa! O que é isso? É fumaça! De onde será que está vindo? Oh, não! É um incêndio! O que o Buster vai fazer? Ele precisa de um bombeiro! Buster está chamando a mamãe caminhão de bombeiros para ajudar! O professor vai cuidar do Ash! Vai, mamãe! Vai! Lá está o incêndio! Ahá! E lá está o hidrante! O próximo passo é conectar a mangueira! Oh, não! Rápido! Ufa! O fogo está apagado! Viva! Bom trabalho em equipe! No dia seguinte na escola... O professor chamou Buster para a frente da sala... Por que será? Olha! A mamãe caminhão de bombeiros! Ela veio agradecer ao Buster pela ajuda e premiá-lo com o chapéu especial dos bombeiros! Vai, Buster! É o One Bus Buster! Ele está brincando nas poças de lama! O que será que ele vai aprontar hoje? A mamãe caminhã de bombeiros! Uh, 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 uh Ah, Buster Bobo! Ainda bem que o Trator Terry estava lá para salvar o dia! Tchau, Terry! Tchau, Buster! Buster e mamãe estão decorando a casa para o Halloween! Mas olhem! Está faltando uma abóbora! Parece que estão vendendo abóboras naquela direção! Buster e vovô vão buscar uma! Uau! Tantas abóboras para escolher! Buster quer esta bem grande! Agora o vovô vai esculpir uma cara na abóbora e transformá-la em uma lanterna! Olhos, uma boca e um nariz! Mas o que o Buster viu? Um lençol? Buster fingiu ser um fantasma e assustou o vovô! Mas agora a abóbora caiu e está rolando! Ah, não! Ela está rolando em direção à estrada! Aí vem o caminhão Tony! Ufa! Essa foi por pouco! Buster e o vovô estão correndo atrás da abóbora fugitiva! Buster quase conseguiu pegá-la! E lá está Digley construindo um muro! Ah, não! Ele se assustou com a abóbora! E agora ela está rolando de novo! Mas eles continuam correndo atrás dela! Pobre vovô está sem fôlego! Buster vai ter que pegar a abóbora sozinho! Rápido! Ela está indo em direção à lagoa! Buster pulou e... Muito bem, Buster! A abóbora rolou bem perto da porta! Ufa! Que sorte! A mamãe parece contente! Bom trabalho, Buster e vovô! Olha! É o Bandit! Ele veio visitar o Buster! O Bandit está muito animado! Será por quê? Uau! Que dinossauro legal, Buster! E o Bandit também tem um! Eles estão indo brincar no parque! Eles estão se divertindo brincando com os bonecos de dinossauros! Mas espera! O que é isso? Seria um... Dinossauro? Hum? O Buster e o Bandit estão usando a imaginação para fingir que estão em uma aventura com dinossauros! O que foi isso? Um tiranossauro Rex! Corram! Vamos, vamos, vamos! Ah não! Como eles vão atravessar? Rápido! O dinossauro está vindo! Ahá! O Buster tem um laço de cowboy! Vai, Buster! Mas Bandit está comendo! Vamos, Bandit! Você consegue! Você consegue! O Bandit está enfrentando seus medos! Bom trabalho, Bandit! O tiranossauro não vai conseguir chegar até eles! Oh-oh! Talvez ele consiga! Olha! Eles podem se esconder atrás daquela árvore! Rápido, Bandit! O tiranossauro não vai conseguir chegar até eles! Espera um minuto! Um ovo? Ah! O tiranossauro não estava atrás deles! Ele estava procurando o ovo! Ah não! O ovo vai cair no penhasco! Rápido, Buster! O ovo está seguro! O ovo está seguro! O ovo está seguro! O dinossauro agradece ao Buster! Que brincadeira divertida! E não era um dinossauro de verdade! Era só o Digley! Ele estava procurando sua bola! Todo mundo gosta de brincar com dinossauros! Rá! Rá! Que dia divertido no parque! Buster está indo para a escola! Espera um minuto, Buster! Hoje é dia de tirar a foto escolar! Vamos deixar você ainda mais brilhante! Tchau, mamãe ônibus! Olha! Terry o tratou! Chegou para tirar as fotos escolares! O Bandit e o Ash são os primeiros! Sorriam! Agora é a vez do Buster! E ele quer uma foto em ação! Opa! O Buster escorregou! Cuidado, Scout! Oh não! O que houve? O professor dá um espelho para o Buster! Nossa! O dente mole do Buster caiu! Oh não! Agora o Buster está com vergonha de tirar a foto! Tudo bem, Buster! Você pode tirar a foto outro dia! O Buster ficou triste por não ter tirado a foto! O Buster ficou triste por não ter tirado a sua foto! Mas a mamãe ônibus chegou para buscá-lo! E ela está levando o Buster ao dentista para dar uma olhada naquele dente! O Buster está um pouco nervoso! Não se preocupe, Buster! A ambulância Amber vai dar uma olhada no seu dente! É hora de se sentar na cadeira especial do dentista! E agora é hora de dar uma olhada nesse dente! Não se preocupe, Buster! Não precisa ficar com medo! Primeiro a Amber vai examinar o dente com um espelho pequeno! Abra bem a boca, Buster! Diga aaaah! O que é isso? A Amber vai mostrar um vídeo para o Buster! Um outro ônibus igual ao Buster! E o dente dele também caiu! Mas não se preocupe! Um outro dente vai crescer em seu lugar! Ele pode estar sem um dente agora, mas logo, logo vai ter um novo! Não precisa ficar com vergonha! Muito bem, Buster! Você foi muito corajoso! E agora ele está voltando para a escola para tirar sua foto! Chegue mais perto, Buster! Diga a X! Buster e seus amigos estão na escola para mais um dia de diversão! Hoje eles estão fazendo cartões para o Dia das Mães! Olha, o professor está mostrando como fazer! Dobre ao meio e faça um vinco! Muito bem, Buster! Mas o que o Bandit está fazendo? Uau! Quantos enfeites! Vamos decorar! Buster está começando com um avião de papel e ele saiu voando! Buster está começando com um pouco de cola! Opa! A cola ficou presa na roda! E agora tem purpurina para todo lado! E agora, Buster? A cola não quer sair! Hum... O que Buster pode usar para remover a cola? Ahá! Uma colher! Não! Não funcionou! Agora a colher ficou presa na outra roda! Buster pede ajuda a Scout! A Scout tenta puxar o tubo de cola! Não! Também não funcionou! Ah, não! Agora a Scout também ficou presa na cola! Cuidado, Scout! Nossa, que confusão! O Bandit está achando tudo muito engraçado! E o professor está tão distraído com o avião do Bandit que não consegue ver o que está acontecendo! Opa! Eles derrubaram a água do Ash! Mas espera! A água fez a colher soltar! O Buster teve uma ideia! O Ash está usando sua mangueira para remover a cola! Viva! Funcionou! Nossa! Que bagunça! A mamãe ônibus veio buscar o Buster! Olha! Buster está dando a ela o cartão especial do Dia das Mães! Ela adorou! Feliz Dia das Mães, mamãe ônibus! Oh-oh! De novo não! Buster, o nosso ônibus amarelo preferido! Mas espera! Você não aparenta tão brilhante e amarelo como de costume? Oh, Buster! Eu acho que você precisa de uma nova aplicação de tinta! Você está um pouco descuidado! Ótima ideia! Uma ida à loja de tinta vai ajudar! Ele parece um cliente satisfeito! O Buster não pode esperar pela nova aplicação de tinta amarela! Ele vai ficar novo em folha! Oh, Zeus! O que foi isso? Aquilo te assustou, não foi, Buster? Oh, não! O Buster misturou os potes de tinta! Eu não acho que ele percebeu! Será que vai ser a cor certa? Lá vai o Buster! Uma nova camada de tinta amarela! Oh, não! Isso não é amarelo! O Buster foi pintado de vermelho! Eu não acho que ele percebeu! Olhe para si mesmo, Buster! Você está um ônibus vermelho! Rápido, volte para a loja de tinta! Oh, Céus! Você derrubou todas as tintas! Como você vai saber que cor é cada uma? Lá vai! Oh, não! Não está certo! O Buster agora está azul! Jesse parece muito surpresa! Sim, é por conta do quão azul você está, Buster! Talvez dessa vez você vai ficar amarelo! Hmm, ainda não é amarelo! Agora o Buster está verde! Olha o quão confuso o Tony está! A quarta vez vai! Feche seus olhos e faça um desejo para ser amarelo, Buster! Oh, não! Jesse e Scout ainda não parecem reconhecer você, Buster! Agora o Buster foi pintado de rosa! Espera, Buster! Eu não acho que essa seja a resposta! Haha! Buster, um ônibus arco-íris! Eu não acho que o passarinho Robin aprova! Qual pote de tinta a escolher? Um desses deve ser amarelo! A hora da verdade! Ufa! Agora sim! Esse é um ônibus Buster que conhecemos! Com uma nova camada de amarelo brilhante! Essa foi uma aventura bem colorida! Buster e o vovô vão fazer compras no supermercado! Aqui está a lista de compras, cenouras, milho e uma nova bola de futebol! Buster mal pode esperar para comprar a bola de futebol, mas o vovô diz que eles precisam pegar todo o resto da lista primeiro! Começando com as cenouras! Buster sai correndo! Isso não me parece certo! O vovô está se movendo tão devagar! Buster pegou uma banana, não uma cenoura! Ele estava com tanta pressa que não prestou atenção! Lá estão elas! Bom trabalho, Buster! Próximo! O milho! Ele encontrou! Opa! Cuidado para não derrubar as latas, Buster! Ufa! Bom trabalho, vovô! Próximo! Oba! A bola de futebol! Buster sai correndo na frente para encontrar a bola de futebol, mas espera! Ele deixou o vovô para trás, e agora não consegue encontrá-lo! Oh, não! O Buster e o vovô se perderam! Buster está procurando e procurando, mas não o vê! Pobre Buster está perdido, e ficando preocupado! Olha! É o Ash e a mãe dele! Alguém que o Buster conhece! Ainda bem que ele os encontrou! Eles podem ajudá-lo a achar o vovô! Finalmente! Buster está de volta são e salvo com o vovô! Ele sabe que não deveria ter corrido na frente! Ele pede desculpa, e o vovô o perdoa! E aqui está a nova bola de futebol! Viva! O papai ônibus e o Buster vieram passear no rio! O que será que eles vão fazer? Oh, barcos! Que legal! O Buster quer andar de barco! Mas espera! Ainda não! Primeiro, o papai ônibus quer ensinar Buster a dar um nó forte, para que o barco não flutue para longe! O papai ônibus deu um nó bem forte! Agora é a vez do Buster! Ah, quase! Tudo bem, Buster! Amarrar nós fortes é muito difícil! O papai ônibus vai mostrar ao Buster como fazer de novo, mas o Buster não está muito interessado em amarrar nós! Hum, o barco está bem ali! E o papai está se concentrando naquele nó! O Buster pulou no barco! Bem mais divertido! Essa não! O barco não estava amarrado ao cais! O rio está levando o Buster para longe! O Buster está tentando remar de volta, mas ele não consegue virar o barco! Papai ônibus vai ao resgate! Oh-oh! Aquele barco tem um buraco! Ele precisa encontrar um outro jeito! O Buster está flutuando ainda mais longe pelo rio! Cuidado, papai ônibus! O que o Buster vai fazer? Oh! Uma ponte! O Buster segura na ponte! Ufa! Essa não! O pilar quebrou! O papai ônibus quase conseguiu! Cuidado! Oh-oh! Tem muitas pedras ali na frente! Mas ele pode usar o pilar de madeira para desviar das pedras! Está funcionando! Boa ideia, Buster! Ah não! O pilar quebrou! E olha! Tem uma cachoeira lá na frente! O papai está apontando para alguma coisa! Uma corda! Perfeito! O Buster está chegando perto da cachoeira! Você consegue! Vai, Buster! Bom arremesso! O papai ônibus está puxando o Buster para a margem! Quase lá! Só mais um pouquinho! Ufa! De volta à terra firme! Agora o Buster e o papai ônibus resolveram pescar! O que é muito mais relaxante!